A Manuela Guedes, de Vila Rica, Jaboatão, está querendo saber a causa da cirrose hepática. A cirrose no fígado, doença de fígado. Bom, o gastroenterologista Severino Ramos respondeu para ela por dentro. Pois é, a cirrose é um processo crônico de agressão do fígado e uma causa bastante comum no nosso meio é a causa da ingesta de álcool, é o etilismo, né? A dependência alcoólica é um fator muito preocupante na cirrose. Mas existem outros fatores, inclusive a presença de vírus da hepatite. Vírus B, vírus C, eles podem, de forma progressiva e lenta, levar a um dano hepático e chegar até o nível de cirrose, que é um nível bastante comprometedor.